Para a nossa hidratação de hoje vamos precisar de um creme base, estou usando essa da Scala, de babosa, ela tem vários benefícios, ela é muito boa mesmo. Eu vou colocar a quantidade que dá certo para o meu cabelo, tá gente, mas vocês colocam a quantidade que é para o cabelo de vocês. Aí eu vou usar a glicerina, a medidinha que eu vou usar vai ser dessa tampinha, eu coloco uma tampinha dessa dentro do creme e é o suficiente. Aí em seguida eu vou usar umas gotinhas de soro fisiológico, um alto poder de hidratação também o soro. E por último o mel, vai no olhômetro mesmo, porque eu não tinha pegado uma colherzinha, então vai no olhômetro mesmo. Aí pronto, agora é só mexer até ficar uma misturinha homogênea e daí eu vou lavar meu cabelo com shampoo e depois eu volto aqui para mostrar o passo a passo para vocês. Gente, desembaraça bem o cabelo, viu? E não deixe ele muito molhado não, senão o creme não pega. Depois... Nossa, aqui está muito frio. Depois de desembaraçado, a gente vai aplicar a misturinha, mexe por mexe, enluvando muito bem, tá? Tá? Tchau. Tchau. E agora, gente, ó, coloquei a toquinha, tá? Não reparem essa cara aqui. Mas agora a gente vai deixar de 10 a 15 minutos, tá? Dependendo do tempo da sua máscara. Essa máscara aqui é mais ou menos uns 15 minutinhos. Aí depois eu vou lá enxaguar, passar o condicionador e venho finalizar aqui para vocês, tá bom? Já, já eu volto. E aí, fui lá enxaguar meu cabelo, passei o condicionador, como vocês viram aí no vídeo. Agora eu vou desembaraçar meu cabelo e para mim secar o cabelo eu vou usar esse protetor térmico. Eu gosto demais da Revlon. Eu vou usar ele e vou secar meu cabelo. E aí depois eu volto aqui um pouquinho mais apresentável para você, para vocês, para mostrar como ficou meu cabelo. Agora vou acelerar aqui o vídeo um pouquinho, vou secar o cabelo, porque senão demora para secar, né? Senão fica aqui muito tempo. Tchau. 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 Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Uma receita caseira bem baratinha, simplesinha, usando apenas três ingredientes, que é a glicerina, o mel e o soro fisiológico e uma máscara de base, né? Máscara de hidratação normal. Espero muito que tenham gostado, você viu que deu um brilho incrível, um balanço. Nossa, meu cabelo tá super macio, brilhoso, sedoso. Faça na casa de vocês e depois me marca lá no Instagram, tá? Que eu vou estar olhando lá. E espero muito que tenham gostado, se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês querem que eu traga aqui no canal. Um grande beijo, tchau, até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de clicar nesses outros vídeos que aparecem aqui na tela, é vídeo bem legal. Eu creio que vocês vão gostar bastante e vai lá, dá uma moral pra gente. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!